Mora aí, vai devagar aí Silêncio, Felipe Pera aí, tem que dar um jeito de passar aqui Cuidado, hein Olha o fundo aí, olha o fundo Passa, passa Bora marcha, bora marcha Vai, vai, vai O que tu acha que era aqui? Eu acredito que não faz muito tempo que foi embora Então galera, a gente achou essa casa aqui, a gente não sabe ainda O certo que era É meio até estranho O olfato aqui Calma aí Parece sangue É muito parecido com sangue É que é sangue Tem dois lados da parede Vai devagar aí, cara Não sabe como ele tá andando Olha a retaguarda aí Tira essa arma do bolso, Marcos Tira essa arma do bolso Bora aqui, Felipe Faz a guarda aí Olha o fundo aí, Marcos Olha o fundo aí, Marcos É estranho aqui É meio estranho É meio estranho Um monte de garrafa de álcool Será que funcionava uma fábrica de álcool É meio estranho É meio estranho O que que tem que marcar? Vamos lá, vamos lá Bora lá Calma lá, calma lá Eu vou tentar ver O que que é o profissional aqui É meio estranho É meio estranho Vamos lá Calma, Felipe O amor que vai entrar tá com pressa E esse forro aqui Olha o forro aqui A pequena tem mais de 100 mil cibiacos Mais fofo Que porra foi essa? Olha aqui, Marcos Quer dar uma olhada lá, filho? Só te segurar aqui pela perna Sobe lá Boa, tá com medo? Vem pra cá com medo Tira, faz o apoio aqui pra mim, Marcos Faz o apoio na mão aí pra mim Toma, não tá vendo? Joga pra cá a antena, filho Deixa eu baixar lá Vai Pera lá, eu vou... 1, 2, 3, e a gente empurra, vai Bora? Vai Vai Pera lá, eu vou... 1, 2, 3, e a gente empurra, vai Vamos dar uma olhada aqui, filho? Caralho, bora descer, acho que fede pra porra Cheio de morcego aí, mano Pera aí que eu vou me jogar Vai, porra Solta Não, cara, ele parece... não é... não é mocego não Fido muito forte, bicho É muito estranho E aqui é antigo, olha essas relaxatas aqui, ó O que será que era aquilo? Tá parecendo uma casa Tipo aquelas casas colonial Tem uma porta grande aqui, ó Tem uma porta grande aqui, ó Tá igual aquela casa colonial, ó E aí, mano? E aqui é fechado, galera, ó Não tem saída mesmo, só tem uma saída Até agora que a gente descobriu Não vai A gente vai arriscar, não A gente vai arriscar, não Bora, eu de um carro, vê Foi aqui, Felipe Um buraquinho, um buraquinho Fico seco Eu não tenho que seguir o negócio aqui ou não Oi? Não tenho que seguir o negócio aqui ou não E é muito antigo, olha Pode ver a LJ aqui, ó Hum É uma LJ tipo colonial Bem antiga mesmo Mas o pessoal Tava cuidando de tudo aqui, mano Parece que é muito pronto Eu tenho Mas o mundo tá ferido, né? Mas cuidado no intuito de ninguém entrar aqui, olha Porque tu pode ver, tá tudo fechado, né? Aqui tá fechado, só lá atrás que tá Ó Aqui é arrombado Aqui tentaram levar essas Eu acho que tentaram levar Eu acho que levaram o forno aqui, filho Tu pode ver, ó Levaram o forno aqui, filho Levaram, levaram Será que levaram? Olha aí Não tá vendo? Não 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 Isso aqui tá pra desabar, cara Joga aqui a lanterna É verdade, mano E quebrou já aqui, ó Se tu ver, ó Eu acho que o cara tem que tirar agora Bora, bora Bora, bora Aqui já tiradas Só essas aqui, ó Pra arrastar Eu acho que ela não pode ver nada Que a gente tem que saquear aqui, ó Bora, bora, bora Sai, sai, sai Sai Olha que obrigada Tem a távola Vai Sai, eu tenho que levar que fazer Mex prol A gente 산 é lento Música Mano Normal A CIDADE NO BRASIL